O Nox e o Zion, aí, bom oi pra galera, essas motos, essa barulheira, hoje eu tô gravando sem máscara porque eu tô sozinho aqui, é onde eu tô, inclusive tô aproveitando pra gravar justamente por isso, pra aproveitar que tô sozinho e aí posso fazer sem máscara, que é bem mais confortável. Bom, hoje a gente vai continuar na série, não sei se é uma continuação, mas enfim, são casos de família, a gente já falou de incesto, a gente já falou das minas que enlouqueceram e fizeram horrores, agora a gente vai falar de amantes, casos com amantes, segura aí, olha só. Muito bem, como tu já sabe aí, curte, compartilha, assina o canal, se puder marca o sininho aí, ajuda, compartilha com o pessoal, curte se tu achar legal o vídeo, se tu achar a participação do zinho bacana, né meu filho, tá participando com o pessoal ali, né, então se ele achar legal, se você achar legal, curte aí, compartilha, faz a mão, me dá uma força. Bom, já sabe tudo, manda e-mail, aquela coisa, vamos falar hoje de amantes e vamos começar falando lá no século V antes de Cristo, na Grécia, em Atenas, olha só essa, lá no século 5 antes de Cristo, existiu uma dama chamada Aspasia de Mileto, Aspasia de Mileto, ela era dona de um bordel lá em Atenas, nessa época, só que ela foi, como é que eu vou dizer para vocês, ela foi uma mulher que ela foi educada, ela foi polida, ela foi ensinada a ser uma dama na sociedade, conversar com os caras, saber falar, saber se comportar e ao mesmo tempo ser especialista no negócio dela, bordel, né, então ela tem um ditado muito preconceituoso e eu não sei de onde que é que diz, uma expressão que diz uma dama na sociedade e uma puta na cama, sabe, eu não gosto desse ditado, mas isso, para quem entende o que isso quer dizer, reflete bem o caso da Aspasia de Mileto, ela era esse preparo, e aí ela conheceu ninguém mais, ninguém menos do que o governador de Atenas, porque na época eram cidades-estados, né, e Atenas era governada na época pelo Péricles, Péricles, ela conheceu o Péricles, o Péricles se encantou com ela, obviamente que, né, pelas várias facetas que ela apresentou, posteriormente ela acabou virando conselheira a política do Péricles, então dizia-se que ela era a mulher mais poderosa, a pessoa mais poderosa da cidade, porque todos os conselhos políticos, as coisas que aconteciam, que não aconteciam, passavam pelo aconselhamento, o Péricles se aconselhava com ela, ela era muito poderosa, tanto é que ela era uma das poucas pessoas que tinha a presença do Sócrates, para vocês terem uma ideia, filósofo que a gente já falou aqui no canal algumas vezes, vai voltar a falar, por óbvio, mas o fato é que ela fazia saraus, essa Aspásia de Mileto, ela fazia saraus e o Sócrates ia no saraus da Aspásia, que era conselheira do Péricles, tá? Olha essa outra, isso 5 antes de Cristo, olha essa outra que eu vou trazer agora. Ainda nessa pegada de amantes, agora a gente vem para mais próximo, para 1800, 1809, início de 1800, 1810, por aí, né? Nessa seara, a gente vai ver as datas direitinho para vocês. Bom, vamos falar do Napoleão Bonaparte, o cara da Primeira Guerra Mundial, aquele papo todo. Bom, ele tinha envolvimento, ele era casado, na verdade, com uma mulher chamada Josefina. E ele e a Josefina, eles brigavam muito, sabe aqueles casais, hoje em dia se usa a expressão tóxico, né? Mas na época, obviamente, que nem se imaginava o que era isso. Mas era um casal tóxico, eles discutiam muito, eles brigavam muito. O que acontecia era que o Napoleão era muito sensível, digamos assim. Ele não podia ficar de mal com a Josefina, quando ele brigava, ele, sabe, ele não ficava bem, ele ficava deprimido. E aí, quando ele se deprimia, a coisa não ia direito. Até porque, tu imagina, o cara comandava um exército, né? Bom, o fato é que, em 1809, eles se separaram. Essa separação da Josefina e do Napoleão foi trazendo muita coisa ruim para o Napoleão. Depois da separação, ele teve uma série de derrotas. Até que, em 1814, ele resolveu se exilar. E dali para adiante é o fim do Napoleão, né? Pensar que isso acontecia, mas que quando ele saía para ir para a guerra, quando ele saía para... Porque, né? Ele não ficava o tempo todo ali. Então, quando ele saía, quando ele ia nas viagens, nas coisas, ela tinha um monte de amante, cara. A Josefina fazia horrores. Mas dava para Deus e todo mundo, fazia, acontecia. E o Napoleão, ó, segurava a peteca. Porque, né? Muitas vezes nem ficava sabendo. A maioria delas, óbvio. Mas o fato é que isso acabou pesando muito no futuro próximo do Napoleão. De 1809 para 1814, a gente está falando de cinco anos. Em cinco anos, derrocada total. Olha essa outra. Essa outra já é bem mais moderna, né? Do tempo do Kennedy, tá? A gente está falando ali de anos 70, 1970, 1980, anos 80, anos 70, por aí, tá? Bom, o Kennedy, ele era um bom vivão, era um galãzão, certo? Só que o cara mais poderoso durante o mandato do Kennedy, não era necessariamente o JFK. Não era necessariamente o Kennedy. O mais poderoso era o diretor do FBI. Um cara chamado Edgar Hoover. Edgar Hoover? J. Edgar Hoover. John Edgar Hoover, deve ser, sei lá, eu. James. Enfim, não sei o que é o J. Mas, enfim. Esse cara, que era o diretor do FBI, ele acompanhava todas as puladas de cerca que o Kennedy dava. Porque o Kennedy teve caso, inclusive com a Marilyn Monroe, com o artista, com o secretário. Olha, esse cara, na matéria de onde eu originou esse vídeo, ele dizia o seguinte, que o Kennedy não conseguia guardar o pinto dentro das calças. De tanto que era a coisa. E aí, o Hoover, o Edgar Hoover, que sabia de tudo sempre, era o cara que coordenava a boca. Fica, ó, só um pouquinho. Não pode, né? Eu tô aqui e tal, tô sabendo. Então, ele meio que direcionava o leme do governo. E agora, pra fechar, uma mais atual, que é a do Bill Clinton. Isso nós estamos falando aí de 2006, 98, final dos anos 90, início dos anos 2000, tá? O Bill Clinton, que era presidente dos Estados Unidos, teve um caso. Ah, não sei nem se teve um caso, tá? Ou se foi só uma relação sexual ali naquele momento, um momento. Não sei nem se chegou a tanto. Mas, enfim, o fato é que o Bill Clinton não se separou da esposa porque ele acabou vindo a público, falando a real e tal, tudo bem, vamos se ajustar, foi um erro e tal, tudo certo. Em 2016, sei lá, quase 20 anos depois, a esposa do Bill Clinton, a Hillary Clinton, se candidatou à presidência. E, durante a campanha, uma das coisas que martelavam muito a Hillary era justamente nesse caso do adultério do Bill Clinton. Bom, a Hillary Clinton acabou perdendo pro Donald Trump. E aí, eu já não sei, realmente, se o fato dela ter perdoado o marido foi uma coisa ruim. É dispensar. Bom, curte aí, me dá essa força, compartilha, manda pra alguém esse vídeo, indica, assina o canal, marca o sininho, faz toda essa mão, manda teu e-mail pra cá também. E é isso aí. Valeu? Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.